Eu sou Raquel Trindade Souza, que é o nome de casada. O nome de solteira era Raquel Solano Trindade, que quando era premiada com os quadros, diziam, é porque você é filha de Solano Trindade. E o nome no candomblé é Bossuida. Eu sou Ialorixá. Fui no Babalorixá, em Caxias. Olha, você é de Obaloaê e você é de Inhansã. Está passando da época de você raspar para o santo. Eu vi uma pessoa sair de dentro de mim, pegar o álcool, tocar fogo. Viram eu pegando fogo e eu não gritava nem nada. Aí chegou no hospital do MEPOS, era aquilo, e eu levitei e encaixei. Aí que eu vi que era eu. Aí foi dois meses gritando de dor, sem parar. Abriu aqui, aqui, abriu tudo. Quando eu saí do hospital, papai me chamou para morar com ele. Um dia estava todo o pessoal conversando comigo. Deu um relâmpago do nada. Eu parei de falar e de andar. Eu estava bolada no santo. Já tem quase 40 anos de santo. Nasci no Recife, dia 10 de agosto de 1936. Quando meu pai quis vir para o sul, nós fomos morar com meus avós no Pina, que eu nunca mais esqueço. De vez em quando eu pinto essa casa. É muito boa a vivência com meus avós. Eu era mais de subir em árvore, brincava com os meninos. Os meninos me batiam, eu batia neles. E a gente ia assistir pastorio, maracatu, coco na praia. A minha mãe era Maria Margarida do Nascimento. A mãe era muito boa, mas ela era muito exigente. A paraibana brava. Apesar de perbiteriana, ela parece mulher de Oxum, que gosta de tudo arrumadinho. Ela vivia na terra e ele vivia no espaço. Francisco Solano Trindade. Aí ele começou a levar visitas lá para cá. Gente que ia comprar quadros e livros, mas embaixadores. Era a célula tiradente do Partido Comunista. A menina já prestava atenção nisso tudo. No que acontecia nos Estados Unidos com os negros. Escravidão é escravidão. Entendeu? Não tem essa coisa de menos ou mais dolorosa. Quando foi em 1950, ele criou o Teatro Popular Brasileiro. Onde ele ia, eu ia atrás. Eu desde pequena, eu queria ser artista. Eu faço pintura, xilogravura com 12 anos. Ganhei o primeiro prêmio de literatura juvenil. Fiz vários carnavais com Solano Trindade, um moleque do Recife, em 76. Em 77, José Maurício, músico do Brasil colonial. Fiz figurino, carro alegórico, enredo. Em 75, eu criei o Teatro Popular Solano Trindade. Ensino danças. Eu odeio Maracatu, Cúculo, Luntuz, Jongo, Candomblé. Dentro da Unicamp, eu criei um grupo. Que chama Urucungos, Puitas e Kijeng. Esse mesmo nome, né, eu pus no meu livro. E esse livro eu escrevo todas as danças de origem banto. Eu sempre estive na luta para editar os poemas de meu pai com ilustrações minhas. Oh, manhã de sol, Ayangá fugiu.